Fala aí, tudo tranquilo? O que você faria se um passageiro fizesse xixi no seu carro? Qual seria a sua reação, hein? No vídeo de hoje eu vou trazer pra vocês o relato do Joanito, motorista Uber há 11 meses, e que passou por uma situação tremendamente inusitada, e como ele mesmo diz no vídeo, tem que rir pra não chorar. E se segura aqui no final eu vou te dar uma dica pra você se prevenir, proteger, se precaver desse tipo de situação. E pra não perder mais nenhuma sacada, nenhuma dica, nenhuma novidade aqui do meu canal, clique aqui embaixo em inscrever-se e clica no like. Clicando em inscrever-se e no like, sempre que eu postar um vídeo novo com dica, novidade, o YouTube te aviso, você recebe aquele alerta lindo, maravilhoso no seu celular. Então vamos assistir agora juntos a história, o relato do Joanito, motorista Uber aqui em Floripa há 11 meses. Fala aí, Joanito. Fala, Fernando. Rapaziada aí do motorista parceiro. Cara, peguei uma cliente agora, trouxe a mãe dela pra dentro do meu carro, vou mostrar um negocinho. Cara, até engraçado, o cara aí depois anda, porque até agora eu tava puta, mas agora eu tô rindo da situação, cara. A mãe dela simplesmente mijou no banco do meu carro, ou já tava mijada, cagada, porque ela era uma senhora, mas tava com limitações, né? E andando assim, mas... Porra, uma senhora idosa, o cara acha que tem problema, problema joelho, problema perna, aquelas coisas todas, né, cara? E não acreditei, cara. A hora que saiu, olhei assim, porra, o banco molhado do meu lado. Eu vou até fechar a porta, fechar a porta lá do motorista. Só pra vocês terem noção do negócio, cara. Agora, não vai aparecer muito, mas dá pra ter uma noção que tava molhado assim, porra, porque eu tô aqui parado no sol pra secar. Deixa eu dar uma olhadinha. Tá com marca ali, tá com marca ainda desmolhado, mas... Ô, caralho, cara, pega cada situação, o cara não se acredita, né? O cara é obrigado a rir das coisas que acontecem, porque se o cara chorar... Mas, ó, nego, o negócio é não abaixar a cabeça, entendeu? É... Cada situação dessa aí, vamos lá, vamos pôr pra frente. Tô aqui no sol aqui, esperando a secar. Se der cheiro, cara, vou ter que parar e ir pra casa, né? Tô aqui no centro, na passarela, né, querido. Qualquer coisa, eu tenho que ir pra casa, passar um bom ar em cima ali, deixar um... Um ventilador ligado ali. Secador acho que não vai adiantar, mas um ventilador ligado ali em cima do banco ali, como eu já fiz da outra vez, e pau no escorre. Valeu, raça. Essas coisas aí, pô, não adianta nem ficar puto, né, cara? O cara ficar puto, o cara reclama pra Uber, mas a Uber, o que acontece? Ela... Ela pega, faz com que tu tira foto, tu vai lá, tu manda o teu carro lá pra lavar, e tal, tal, tal. Aí a nota fiscal, aí tu tem que mandar a nota fiscal, aí tudo direitinho. Beleza. Eu acho que é o certo, é o certo de ela fazer a parte dela, e nós também fazer o nosso, né? Mas só que, pô, cara, a gente não pode ficar parado, né, velho? Não pode ficar parado, a gente tem que estar movimentando. Como a gente não pode ficar parado, a gente precisa de dinheiro, né, irmão? Cada tempo que a gente fica parado, a gente não ganha porra nenhuma, não ganha nada, né? Então, tô aqui no sol aqui, deixa... Deixa secar aqui um pouquinho agora. E é isso aí. Valeu, raça. Abraço. É, pessoal, não é fácil, é uma situação, assim, bem filha da... Mas é uma situação, assim, muito, muito foda. Eu já passei por isso, já passei por isso algumas vezes, já passei por uma situação parecida no meu Fiesta. Quando primeiro derramaram bebida, aí eu proibi beber, depois o passageiro entrou molhado, saíram de praia, aí eu já comecei a evitar as praias, e no Versa aconteceu uma única vez. Um dia eu fui pegar um pessoal, o pessoal, não, saindo da praia, todo mundo de roupa limpa, arrumado, beleza? Quando saíram, aquela poça molhada no banco de trás. Depois daquilo eu voltei, mandei encapar os bancos do carro, e deu, acabou. Porque o pior não é nem a sujeira, o pior é como ele falou, é de você ficar parado. É o transtorno de você ter que ficar parado. No caso dele, ele tava vendo se conseguia secar, o Rony tava tentando secar ali pra ver se ele voltava a trabalhar sem precisar parar, ir numa higienização, mandar fazer a limpeza, pra depois ainda ter que ficar algumas horas parados, importante. Você não pode simplesmente limpar o carro e já sair trabalhando o aplicativo. Entende que pra caracterizar que houve uma sujeira grave, ou algo que atrapalhou, que requereu uma higienização, você tem que ficar parado, porque demora pra lavar, demora pra secar. Então não dá pra ser um negócio rápido. Então gera todo um transtorno, gera toda uma incomodação. E sim, tira o motorista do prumo. Você tá lá trabalhando uma atrás da outra, uma atrás da outra, uma atrás da outra, de repente vem uma e te quebra. Aí você tem que parar, se pute, e agora? Vou ter que parar, limpar, esperar secar, torcer que não dê cheiro, senão vou ter que ir pra uma lavação, pegar fila, higienizar, esperar secar, higienização, mandar a documentação pro prumo. Porque, cara, é um transtorno, como ele falou assim, cara, a gente passa por tudo, é um negócio que ninguém quer, ninguém espera, e quando acontece assim, irrita o cara, o cara fica chateado, fica desmotivado, estraga o teu dia. A última vez quando vomitaram no meu verça, tá aqui o vídeo se você não viu, quando vomitaram no meu verça, sete horas da noite, se não me engano ela tem só quarta-feira, levando uma moça pra um hospital, de repente, e aí ela me caga o chão, me caga banco, me caga tudo, você começa assim, pô, você já cria nojo do carro, pô, melecou meu carro todo, carro que eu cuido, que eu cheiro, que eu lamo, que eu mantenho limpo, eu cuido pro meus filhos não tocar os pés, e aí vem alguém e vomita no meu carro. Então assim, é uma situação tremendamente chata, tremendamente chata mesmo, e incomoda assim, a hora que aconteceu, se já aconteceu com você, você sabe do que eu tô falando. E aí o que a gente pode fazer enquanto motorista de aplicativo pra evitar? Evitar você não consegue muito, você não consegue evitar esse tipo de situação, mas você consegue o que? Se proteger, se precaver. E como? Pra caso de vômito, sempre anda com um saco plástico, uma sacolinha plástica dentro do carro, viu que o passageiro tá meio ruim, tá mais ou menos, já oferece, olha, tem um saquinho aqui, ó, não tá legal? Então já pega esse saquinho, segura, se precisar, no emergência. Ah, mas de repente o passageiro vai sentir um ferido, dane-se, é melhor ele se sentir um ferido e vomitar no saco, do que ele vomitar no chão e no banco do teu carro. Outra coisa que você deve fazer, que eu fiz, e recomendo pra todo mundo, encape os bancos do seu carro. Primeiro, é uma proteção do seu patrimônio, pois um dia você vai querer vender o seu carro, então se você proteger os bancos, deixar o carro bem cuidado, ele vai ter maior valor de revenda. Então, por conta de proteção, fantástico, você tem que fazer. Também por conta de sujeira. Passageiro entra, entra criança, entra um sujo, come alguma coisa, vem de qualquer jeito, às vezes pega uma sacola do chão, bota em cima do banco, pega uma caixa do chão, bota em cima do banco, enfim, acontecem uma infinidade de situações que sujam o seu carro. Eu já passei por isso, se você já passou também, se não passou, vai passar por isso também. E a pior delas é quando acontece esse tipo de coisa, que alguém vomita, ou alguém urina, já ouvi casos até de gente que defecou no banco do carro, e aí fica todo aquele transtorno, fica toda essa confusão, essa incomodação pro motorista. Então, pra evitar, pra se precaver, se prevenir, coloca, instala um jogo de capas no seu carro, tem pronta no Mercado Livre pra vender, ou manda fazer sob medida. No meu caso, eu preferi mandar fazer sob medida, porque o banco traseiro do Versa é diferente, é um banco em quatro partes, ele tem dois apoios laterais, e mais os dois bancos centrais que baixam. Então, eu preferi mandar fazer sob medida, pra ficar um acabamento melhor, um acabamento mais bonito. Então, te recomendo fazer as capas do banco, se quiser dar uma olhada aqui nesse vídeo, depois onde eu falo mais, como foi feito o serviço. E também uma proteção que eu relaxei, já era pra mim ter feito, eu não fiz ainda, pretendo fazer o quanto antes, ainda mais agora a gente vai ouvindo cada vez mais relatos desse tipo de coisa acontecendo, você vai ficando capuga atrás da orelha, e assim, não, vamos fazer de uma vez, que é a forração de baixo. Eu tive colegas que já fizeram, compram um plástico, ou faz no estofador, o estofador mesmo faz um plástico sob medida, e ele molda esse plástico no formato do forro, ele arranca os bancos fora, coloca todo um plástico de proteção, depois coloca os bancos de novo, e aquilo cobre todo o carpete do seu carro. Então, se acontecer de alguém derramar líquido, de alguém vomitar, ou sujar com alguma coisa, você vai lá, passa um pano, passa um aspirador, rapidinho, tá limpo, e você já tá pronto pra outra. Pois, como eu falei, o pior não é parar a higienização, os aplicativos cobrem, o pior é o transtorno que isso te gera, pois você sabe que vai ser uma incomodação, ter que fazer a higienização, e outra, o tempo parado, o tempo que você perde, pois tempo parado, o tempo que se perde, é tempo não trabalhado, e quando a gente não trabalha, a gente não fatura. Ok? Espero que você tenha gostado desse vídeo, não esquece de deixar aqui nos comentários, se você já passou por esse tipo de situação, se isso já aconteceu com você, ou se você já é uma pessoa prevenida, precavida, já mandou fazer banco, já mandou fazer forração no seu carro, deixa aqui nos comentários, vamos compartilhar aí um pouco de informação. Um grande abraço, um bom trabalho, uma boa viagem, e até o próximo vídeo, hein? E aí Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma